Fala mais queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo E nesse vídeo eu quero falar pra vocês da Euporia Que recebeu uma atualização e ficou bem mais forte agora no patch 1.13 O que é um tanto justo pra esta arma Pelo fato de que ela é uma das armas, é a arma mais difícil de você pegar na DLC No quesito tá escondida, assim ela é bem desapercebida né E agora ela ficou bem mais bufada e tá uma arma muito legal de utilizar Muito mais viável inclusive Como por exemplo, foi aumentado o dano de sagrado dela quando ela tá com a carga cheia E também você consegue encher a carga desta arma mais E ele dura mais tempo o efeito de aumento de sagrado Eu vou explicar um pouquinho como ela funciona caso você não saiba E a gente vai falar dela também, da melhor build dela Então hoje mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal Clique na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 e vamos nessa pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox Você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Bem, então a Euporia tem uma peculiaridade Ela é essa lança aqui, dupla Só que quando você vai batendo nos inimigos Você vai enchendo uma carga e ela começa a brilhar Toda vez que ela brilha, ela vai brilhar duas vezes Ela vai brilhar mais fraco e depois que você acertar mais o inimigo Ela vai brilhar muito mais forte Quando ela começa a brilhar, o dano de sagrado dela aumenta Então você tem um dano maior de sagrado E sem contar que ao você estar com ela brilhosa Você consegue utilizar a skill completa dela Apertando aí o L2 Você vai conseguir girar ela e ela vai soltar vários raios de luzes Isso aqui é muito forte Derrete a vida de alguns chefes se você tiver com a build correta E tá funcionando muito bem Então vale a pena, né? Eu vou ensinar como pegar essa arma mais pra frente Mas a gente vai falar primeiro da build dela E lembrando que essa build basicamente 98% eu peguei desse canal aí Tá? Porque tá bem completinha, tá bem interessante Eu só modifiquei uma coisinha ou outra aqui Mas no geral pode ir com essa daí que é de boa, tá? Então essa daqui é a nossa arma base, a Euporia E o foco dela é você dar dano de sagrado Carregar ela e usar a skill quando você tiver oportunidade E derreter os chefes, tá? É uma arma de NG+, que você vai pegar mais pro final Mas tá muito bom aqui no NG+, ela tá muito forte, né? Mas vamos pra build Então, qual é a build que você vai utilizar dela? Você vai ter que ter a Euporia Mais 10, ela tem uma escala com fé Então você vai fazer uma build com bastante fé no seu personagem Né? No caso aqui eu tô com 77 de fé no nível 170 Mas aí você coloca de acordo com o que você quiser Mas o recomendado é você ter os mínimos, né? Que é 16 de destreza e 16 de força E o resto tu tá aqui em fé que é onde ela vai escalar bonito e pomposo, tá? Uma opção interessante é a espada de luz mais 10 Porque ela tem uma skill que ela aumenta o dano de sagrado quando você utiliza ela Então essa espada aqui é interessante Eu ensino como pegar essa espada neste meu vídeo aqui de armas, cara É um passo um tanto complexo pra você pegar ela Então pra ficar um ano de duração esse vídeo Vai nesse outro vídeo e pega essa arminha se você não pegou ela ainda, tá? Um talismã, né? Um selo Pode ser qualquer um aqui que você quiser Armaduras também tá de boa, né? Se você quiser, sei lá Se garantir um pouco mais E quiser dar muito mais dano Tu pode pegar a armadura da Raksasha, né? Que ela aumenta o dano que você causa Entretanto, você toma mais dano, né? Mas ela vai te dar um output de dano muito alto, né? Elmos aqui, você pode utilizar os elmos do Halitree, né? Que são esses elmos que geralmente tem essa trancinha de Miquela Por exemplo, esse aqui aumenta em 1 a fé E tem uma dos guerreiros ali, sacra, ó Essa aqui também aumenta 1 de fé Todas que tem a trancinha, elas aumentam a fé, né? E tem essa daqui que ela aumenta 2 de fé o elmo Então, se você tiver esses elmos, você pode colocar pra ter um pouquinho mais de fé Mas fora isso, é de boa, tá? E aí, os talismãs, cara Você vai utilizar o fragmento do Alexander Porque se você for utilizar a habilidade dessa arma Que eu acho que é muito interessante utilizar Você vai querer dar mais dano Isso aqui aumenta o dano dela O talismã do escorpião sagrado É muito importante, né? Porque ele diminui Aumenta o ataque sagrado, né? Você toma um pouquinho mais de dano E esses dois talismãs aqui Que ele aumenta os ataques consecutivos Como ela é uma arma que ataca rápido A magia dela sai muito rápido Você vai estar constantemente procando ataques consecutivos, né? Você pode utilizar esses dois Que eles vão estacar, né? Eles vão acumular o efeito Mas pode ser que você não tenha um ou outro Às vezes, né? Porque você precisa fazer a quest da Milicent Lá pra pegar E tem duas opções da quest, etc Você pode substituir um desses talismãs Por qualquer outra coisa Seja um talismã que aumente a negação de dano Ou um talismã situacional Você está enfrentando um Mesmer Você vai utilizar um que reduz o dano de fogo, né? E dependendo aí da situação Você pode trocar esses dois talismãs Mas é interessante Porque é uma arma que ataca com frequência Então eu acho que fica interessante Utilizar esse talismã aqui em questão, tá? E o Elixir, né? Você pode utilizar esse Elixir Com essas duas condições aqui Que é a Lágrima Rachada Envolvida Que aumenta os ataques sagrados, né? Basicamente o ataque sagrado Que a gente vai ter aqui E a Lágrima Maciça Opala Que vai reduzir os danos Que você vai tomar, né? Então você vai tomar menos dano Com o efeito desse Elixir ativo, tá? E aí você tem a build completa O que eu recomendo, né? Você fazer durante a luta, né? Você usa primeiro o Elixir Porque ele vai durar mais tempo Aí você usa o Voto Dourado Que é uma habilidade que, né? É importante você estar utilizando O Frester tem que ter Voto Dourado Porque ela vai aumentar aí bastante Seus status no geral, né? Vai te dar muito mais dano E por último, você utiliza a skill Da espadinha Porque ela tem uma duração menor ali E ela serve pra dar aquele dano inicial E feito isso, você tá bufado Você entra pra boss fight E seja feliz Derreta a vida do chefe Aí na alegria de viver, tá? Bem, pra você pegar Esta arminha, né? A Euporia Eu vou deixar um trecho Do meu vídeo das armas lá Tá? Porque eu ensino como pegar lá Pra não ficar repetindo aqui Então eu vou colocar o trecho aí E dar uma olhada Aí a gente vai viajar Pra Torre Espiral Lá Que é já na reta final Do mapa mesmo De gerar o jogo Você vai retornar Você vai voltar Ao caminho dessa Torre Espiral, né? Você vai voltando pelas escadinhas Desce as escadinhas Pode ignorar os inimigos Pela esquerda Ali da escadinha, né? Você vai conseguir Você vai vir aqui Lá embaixo, né? Dá pra você pular Então você vai pular Lá embaixo E aí você vai começar A poder cair Pelas umas frestinhas, né? Pelas cantinhas Das construções ali Você basicamente Vai fazer um parkour aqui O seu objetivo É descer um pouquinho Dessa área aí Eu vou até acelerar o vídeo Porque acho que vai ficar Meio complicado E aí você vai passar Pra uma segunda parte Que você vai descer de novo E aí você vai cair Na outra escada Que tem E lá no final Dessa escada Você vai ter uma janela Então você corre E pula E cai naquela janela Caindo naquela janela Indo mais em frente Vai ter uma portinha Entra e sai da portinha Volta, né? Porque vai cair um escorpião Aí você derrota O escorpião ali, né? Feito isso É só você seguir em frente Pelo elevadorzão maior Você vai pegar esse elevador Você vai descer Aí você vai correr em frente De novo Vai ter uns inimigos Você pode ignorar Você vai pegar um outro elevador Você vai descer ali, né? Tem até um daqueles inimigos De cara de cachorro e tal Descendo esses elevadores Descendo esses elevadores Todos aí Da sua vida, né? Lá no finalzão Vai ter uma porta Você vai abrir E você vai pegar A Eupora É bem complicado De achar ela E é assim que pega ela E com isso Você tem aí Sua armítia completa Sua build completa Não é uma build Muito difícil de fazer Só tem alguns buffzinhos Ou outro Mas ela tá muito boa Ela tá dando muito dano Principalmente a skill dela Quando você consegue Acertar em cheio Boys Cara Você utilizando um summon Eu testei Brinquei bastante com ela Sem utilizar summons Você tendo um summon Pra distrair Você vai conseguir Atacar com essa skill Muito mais facilmente Então você vai tirar Muito dano dos inimigos Com uma forma Muito mais facilitada Então é bem interessante Ela funciona muito bem E ela tá excelente Pós pet O que é legal Porque é uma arma muito boa Ainda bem que eles buffaram ela Ela merecia um pouco Mais de reconhecimento Ela é uma arma única É uma arma difícil de pegar E ela não era Tão útil assim Agora ela tá bem mais divertida De se jogar E é isso meu povo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau E tchau